Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Muita gente me pede o especial de meia hora Mas, mano, a gente tem que bater a meta, mano Vamos abaixar um pouquinho, ó 10 mil likes até o próximo vídeo de bolo de amanhã Então, mano, se quiser um vídeo de meia hora, deixa muito like Manda pros seus amigos e também compartilha no Facebook e no Twitter Aonde você quiser, né, mula, galera? Então é isso aí, deixa um like e fique com o vídeo Valeu, falou e tchau! Ai, aquele treinamento com o tio Sasuke ontem acabou comigo Ai, aquele fogo dele, a materata Ai, tá, tudo bem Eu vou treinar porque eu prometi pra ele que eu ia treinar hoje logo cedo Pelo visto, o meu pai parou de ficar o dia inteiro cuidando da Himawari Mas eu acho que ela ainda tá bem abalada ainda Ela não levanta da cama, não sai de casa direito Ai, mas também, né Ai, tudo bem, ela vai ficar bem Mas tá, pelo menos o meu pai voltou as coisas do Hokage como que era antigamente Mas tá, eu tenho que ir lá treinar com o tio Sasuke Minha mãe não tá... Ai, passei pela minha mãe, ela nem me viu Ai, tem que, tem que, antes que ela fique brava comigo Tá, deixa eu ir lá, o tio Sasuke deve estar ali já Ele nunca te atrasa em nada Ele nunca te atrasa em nada, nunca vi isso Um cara chegar tão pontual igual ele Cadê ele? Ele já atrasou Ah não, olha lá ele Olha lá ele Ai, ai, tio Sasuke Tio Sasuke Olha o que eu fiz lá em cima, sem querer, tio Sasuke, vai lá em cima Vai lá, vai lá Ai, ai, ai Era pra acertar você Era pra acertar você Ai, meu Deus do céu É esse Boruto, tá queimando a vila Ai, mas você vai, tio Sasuke, antes que ele queimou a vila toda Calma, 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 calma Eu vou, vou, nossa senhora Já tá quebrado o muro ali Ai, meu Deus E agora já vai quebrar isso aqui também Meu Deus Ai, mas era pra acertar você, tio Sasuke Por que você mexeu também? Ai, 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 esse Boruto Tá, deixa aqui, tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Ai, esse Boruto Boruto, 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 Boruto Oi, jarada, tudo bem? Por que você não me falou que você... Ai, calma Ai, 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 ai Você também não me falou que você voltou Calma, Boruto, eu te odeio demais Na moral, Boruto Por que você fez isso comigo? Eu não tô acreditando nisso Ai, calma, calma, calma Meu Deus Que que é isso, Sarada? Você também, vocês não me falaram Ai, ai, para de me bater Meu Deus, meu Deus Ela tá louca, meu Deus Eu acho que ela tá com... Ei, vê se ela tá com chakra maligna de novo, tá? Ai, deixa eu dar uma olhada nela Sai daqui, meu Deus do céu Ah, não Eu tô muito bravo que você, tá bravo Eu tô com medo que você fez isso comigo Ai, Tio Sassi, por que ela tá tão assim? Eu acho que é a saudade isso aí, hein Você não me falou que você ia embora Por que você fez isso comigo? Eu não tô acreditando nisso, Boruto Calma, Charada Calma, 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 calma Tá mais calma? Tá mais calma? Eu tô calma Você não tá, calma Olha seu estado Ah, não, não Ela vai acabar me machucando Tá mais calma? Ah Por que você tá tão irritada? Você não me falou que você ia embora Mas eu não fui embora Você foi embora sim Eu tô há um ano sem te ver, Boruto Ele foi treinar, Charada Foi embora Não, Charada Não foi embora Você nem me avisou Eu fui treinar com meu pai Eu tive que treinar porque Eu tinha que ficar mais forte, Charada Você nem me treinou, Boruto Nem me avisou Mas foi uma viagem de última hora Meu pai me avisou que a gente tinha que treinar Tá bom, Boruto, tá bom Ah, Tio Sassi, fala pra ela ficar brava comigo Para de ficar brava com ele Ele não tem culpa de nada Você também Cadê eu? Ali, seu pai Meu Deus Ai, eu acho que ela tá com aquele chakra maliguno de novo, Tio Sassi Eu acho que... Não, mas tu consegue ver alguma coisa? Não, ela não tá não Mas ela... Meu Deus, ela é muito brava Acho que ela puxou a tia Sakura O que que você falou da minha mãe? Nada Carada Meu Deus do céu Mas tá... Calma Você tá bem? Você ficou bem esse ano, Charada? Fiquei Ficou? E você não vai perguntar se eu fiquei bem, não? Tô brava Ah, Tio Sassi, ela tá brava Ai, Boruto Ai, meu Deus Isso tudo é saudade de mim? Ai, meu Deus Não é saudade, Boruto É sim Não Tio Sassi, você não acha que é saudade? Eu não me avisou Admita, Charada É saudade Eu também acho Não é saudade Tio Sassi, mas deixa aqui Fala pra ela do treinamento de ontem O que que você fez pra mim? Hum, ontem foi um treinamento muito longo Eu queria ver se o Boruto tava mesmo ao alcance de mim E ele tá muito poderoso Eu tô muito orgulhoso com você, Boruto Obrigado, Tio Sassi Eu tô treinando muito, muito, muito Porque eu vou derrotar aqueles caras do clã de Sotsuki E aquele desgraçado daquele Himawari E Boruto? Himawari não, Kawaki Ah, é meu irmão Falei meu irmão Boruto, sabe o que que eu te permito agora, né? Ah, não, 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 Tio Sassi Não fala isso aqui, não Eu vou dar uma voltinha Já volta, tá? Já volta Não, Tio Sassi Ai, você não sabe o que que foi? O seu pai ontem Ele falou que se eu ganhasse dele no treinamento Eu podia pedir você em namoro Quê? É Como assim? Ele falou que se eu fosse fraco Eu não poderia pedir você em namoro Mas você não tinha falado que tava muito, muito ocupado com esse negócio do clã de Sotsuki e seu, sei lá É, eu tô, sei lá, mas, mas eu acho que eu tenho que ter um tempo pra mim, sabe? E eu acho que você vai me ajudar a derrotar eles também Eu vou? Vai Você tá forte também, não tá? Tô Deixa eu ver Ah Ah Ah, você conseguiu desviar Mas tá, já que eu posso Tio Sassi, sai daqui Ai Opa Sem querer Cato Fala isso Mas tá, já que eu posso pedir você em namoro Você quer namorar comigo, charada? Hum, eu não sei não, hein Você Meu Deus Mentira, eu quero sim Ah, eu vou embora agora Volta aqui, bruto Eu quero sim Eu tô brincando Mas, mas É verdade? Você não tá brava comigo mais? Na verdade, eu tô muito brava com você, bruto Eu não acredito que você fez isso comigo Mas Tá Mas foi assim que Ah, você vai falar, tá? É porque eu gosto de você, bruto Então A gente tá namorando? Hum Eu achei que tá, né? Ai, meu Deus A gente tem que perguntar pro Tio Sassi Tio Sassi, cadê você? Ah, que fofinho Tava atrás da árvore Eu vi Ai Ai Eu te odeio Tio Sassi Mas o que você acha Que duro isso, Tio Sassi? Ah, eu achei muito bonito Vocês namorar É agora que eu sei que você Então você pode namorar com ela, sim Tá? E se eu fosse fraco Eu não poderia? Não, não Se você fosse um Kiba da vida Eu não poderia namorar Tá? Ai, meu Deus do céu Tá bom então, né Tio Sassi Mas a sala vai me ajudar A derrotar o clã Tio Sassi Tio Sassi É, outra coisa Que também quero falar Vocês dois Me parece Que vão ser os únicos Que vão poder derrotar O clã Tio Sassi Por que? Pois Daqui a um tempo Mas Lembra da Não, Tio Sassi E você E meu pai Por isso mesmo Lembra da premonição Que eu tive Não, Tio Sassi Que a senhora não sabe disso Que premonição Premonição? Ela não sabe Ai, meu Deus Eu comecei mal Meu namoro já Fala É Quer que eu fale? Infelizmente É, fala Fala pra ela, vai É, o seu pai Teve meio que uma visão Que o meu pai E seu pai Podem estar mortos Daqui a um tempo Ou Por que que ninguém Me fala nada? Ou presos Sarada, de novo Ou presos em outra dimensão É alguma coisa do tipo Seu pai meio que Viu alguma coisa no futuro Meu Deus Então, a gente vai ser os únicos Que pode derrotar ele Sarada Eu não tô acreditando nisso O que foi? Talvez vocês dois Vão ser os maiores ninjas Da história Vocês dois Mais que você E o meu pai Tio Sassi E se um dia Você tiver um filho Eu não quero nem imaginar O poder dele Por que você fala? Não, não fala isso Eu sou muito nova Ai, que é Devia essa boca pra lá É porque vocês Tenham os maiores Poderes de todos O Sharingan E o Byakugan Mais o O nosso chakra Os chakras poderosos Meu Deus Sarada Se um dia a gente tiver um filho A gente vai ter que Controlar muito ele É, porque se ele ficar Que nem você, né? Por que igual eu? Ai E o nome dele Vai ser como Tio Sassi? Ah, não sei Pode colocar Choruto Moruto Como você quiser É, não pode chegar Alguma a ver com o Sarada É Por que não? Por que não? Porque ele vai ser homem Não, ele vai ser mulher Ele vai ser homem Vai ser mulher Ai, meu Deus Estou vendo que Isso não vai dar certo Mas tá bom Ai, ai, ai Vamos continuar o treinamento Vai Vamos, vamos Mas, Sarada O que foi? Não, pode falar Não, você primeiro O que você aprendeu Nesse tempo Que você ficou fora? É Você quer saber mesmo? Eu acho que o que eu quero, né? Será que eu mostro pra ela Tio Sassi? Mostra Ai Mostra Tá, Sarada Isso que eu aprendi Boruto? O que foi? Você conseguiu aprender? Eu consegui O meu pai me ensinou Nossa, Boruto E você tem que ficar forte Espero que você tenha ficado forte mesmo E você tem que ficar mais forte também, Sarada Você tem que treinar mais Não tem, Tio Sassi? Você ficou forte O que você aprendeu mais? Eu posso mostrar isso pra você outro dia Porque agora eu tenho que ir pra casa Tchau O que ela aprendeu, Tio Sassi? Ela conseguiu dominar já o Susano? Algumas coisas Você vai mais pra frente Enquanto você tava fora Eu ensinei ela Algumas coisas Mas ela tá forte mesmo? Uhum Nossa, que legal Eu quero lutar com ela Ai, meu Deus do céu Eu quero muito lutar com ela, Tio Sassi Então um dia eu vou Fazer vocês lutar Vou fazer uma arena pra vocês E vocês vão lutar Não, não Sem arena A gente vai lutar lá no Vale do Fim No Vale do Fim? Tem certeza? Sim Igual o meu pai E o seu Igual o meu pai E o seu pai Igual o meu pai E você, Tio Sassi Beleza, então Tudo bem